Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, é testando um produtinho novo aqui com vocês pra cuidados com a pele, que é isso aqui, ó. Ela é remove as impurezas para todos os tipos de pele, pele macia e renovada da Macrylan. Eu paguei R$ 9,45 nela, um cordãozinho aqui que eu acho que deve ser pra apoiar na mão pra poder limpar. É interessante, vamos ver como que vai ser isso aqui. Eu vou ler aqui pra vocês. Essa aqui é a esponja Konyaki Macrylan, para limpeza profunda, esfoliação e desintoxicação da pele, do rosto e corpo. Pode ser utilizado para remover maquiagem, somente com adição de água morna. A esponja Konyaki é obtida de uma planta nativa da Ásia, utilizada há mais de mil anos na Coreia, no Japão e na China para cuidados com peles sensíveis. Hoje é conhecida pelos resultados da sua limpeza profunda para uma pele suave e sedosa. Remove pele morta, remove pontos pretos, remove sujeira e oleosidade para todos os tipos de pele. Nunca tinha visto, eu vi isso aqui lá na loja e resolvi comprar. Nem vi ninguém usando isso aqui ainda. Vamos ver como que vai ser. Aqui no modo de uso. Coloque a esponja Konyaki em um recipiente com água morna, para que ela fique completamente úmida. Ela ficará macia e aumentará de tamanho. Este processo pode demorar entre 10 e 15 minutos, na primeira vez que vai usar. Antes de iniciar a utilização, remova o excesso de água, apertando-a cuidadosamente. Passe a esponja em toda a face, com leves movimentos circulares. Esta etapa pode ser feita somente com água morna, com um pouco de sabonete facial ou um produto de limpeza da sua preferência. Após o uso, enxague com água corrente e remova novamente o excesso de água. Não torça, estique ou aperte a esponja com muita força para não danificá-la. Deixe em um local fresco e bem fertilado para que seque adequadamente. Estou aqui com água morna. Penetra bastante a água aqui nela. Só que ela não afunda, ela fica aqui na superfície. Então agora é 7h45. Quando for 8 horas, a gente pega a nossa esponja e vamos dar continuidade a este vídeo, a esta experiência aqui. Vamos ver o que vai dar. E olha que a minha pele está cagada, gente. Olha o tanto de espinha. Que eu estou nessa cutis. Olha isso. Olha, gente. Então se passaram 15 minutos. E aqui está ele, ó. Bem encharcadinho de água. Não achei que cresceu muito mais do que já estava antes. Agora eu vou apertando ele assim, ó, delicadamente. Para tirar o excesso de água. Agora eu vou colocar um pouco dessa espuminha de Eudora, que eu sempre uso ela pela manhã. Um poucozinho dá. E vou começar aqui com os movimentos. Uma sensação gostosa. Ela não é de arranhar o rosto. Eu achei que pela textura dela ela fosse arranhar. Mas não. Ela fica bem macia. Nossa, bem gostoso, gente, de fazer a aplicação dela no rosto. Eu só estou respeitando o limite aqui dos olhos, tá? Nos olhos eu não estou passando. Eu acho que vale a pena um dia pegar e passar no corpo todo. Porque é uma sensação muito boa. Olha como que ela ficou, né? Tá com... Vou dar uma umedecida na água morna. Vou aplicar mais um pump. Vamos ver o que acontece. Aqui, gente, não menciona por quantos minutos você pode ficar fazendo esses movimentos circulares. Então, eu acho que já deu. Acho que já estou uns três minutos aqui fazendo o lixo. Eu vou enxaguar o rosto com água normal. Nossa, que pele macia. Deixa eu dar uma enxaguada nele agora com água corrente. Ó, já está saindo... É bem fácil de limpar, ó. Já está saindo sem espuma. Gente, que pele mais macia que eu senti na hora que eu estava enxaguando. E agora, ó, eu passo a mão. Está bem macia. É bonita a aparência da pele no espelho, sabe? Com viço. E aqui nas espinhas não alterou nada ela, sabe? Não machucou, não aconteceu nada com as espinhas. Estão normais aqui. O meu medo é que machucasse as espinhas, sabe? Ficasse meio estranha elas. Mas não, foi bem tranquilo. Conseguem ver um viço bonito? Ó, gente, agora a pele está bem sequinha já. E ela não perdeu esse toque gostoso, sabe? Um toque macio no rosto. Muito gostoso mesmo. Até aqui, assim, na área do nariz está gostoso. Mas principalmente essa região aqui, ó, dá pra sentir um toque muito gostoso. Então, assim, eu gosto muito de fazer uma esfoliação com produtos caseiros mesmo. Como açúcar e mel, por exemplo. Até tem um vídeo aqui no canal onde eu uso o Dexpanthenol pra fazer esfoliação. E fica um resultado incrível. Só que isso tudo, às vezes, no dia a dia ali da pessoa, fica um pouco mais complicado de fazer. Essa esponjinha com jaque aqui, ela já veio pra facilitar, eu diria. Porque você pode deixar ela penduradinha pra ir secando agora lá no teu banheiro, por exemplo. Aí quando você chegar de noite em casa, que é a hora de você usar de novo, ela já vai ter escorrido e vai ter ficado sequinha. Aí você só vai molhar ela, né, e vai lavar o seu rosto. Ou na água de chuveiro, que água de chuveiro não é tão apropriado. Porque às vezes ela pode vir muito quente, enfim. Mas eu sei que a maioria das pessoas prefere lavar o rosto no chuveiro. Mas o mais aconselhável é na pia, por causa da água, não ser tão quente e tudo mais. Mas isso aí vai de cada um, tá? Então, eu acho que ela é muito prática por isso. Fazer o uso dela no rosto, pescoço, colo, né? Outras regiões, como o cotovelo, talvez no pé. Acho que vai ser legal pra dar uma esfoliada também. Nessas regiões mais secas, vai dando uma esfoliada. E talvez até mesmo uma vez por semana, você aplicar no corpo todo. Eu não sei quanto tempo que ela vai durar, gente. Mas eu espero que ela dure por bastante tempo. Mas ela não é algo caro. R$10,00 não é algo tão caro assim, né? Então, eu gostei de testar aqui com vocês essa esponja com jaque aqui da Macrylan. Achei o efeito dela muito bom. Gostei mesmo. Acho que valeu a pena, sabe? Pela facilidade. Não que eu vá deixar de fazer as minhas esfoliações caseiras. Não é isso. Mas eu acho que pro dia a dia, pra correria, ela dá super conta do recado. Eu não diria de manhã e de tarde. Mas uma vez ao dia, eu acho que dá pra ser. Só que daí você pode fazer com menos intensidade, menos tempo, né? Tipo, aqui eu fiquei quase 13 minutos fazendo os movimentos. Agora, se usando todos os dias, você só pode fazer um movimento bem ali de um minutinho, só pra limpar mesmo o rosto. Então, se eu indico, eu super indico essa esponjinha aqui da Macrylan pra vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado. Me conta aí se você já usou essa esponja com jaque. Já tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Foi lá na prateleira da loja que eu vim, me interessei e comprei. Conta aqui se você já usou, se você achou interessante, você acredita que isso vai facilitar as tuas rotinas aí com os cuidados com a sua pele. Vamos conversar aqui pelos comentários, tá? A tua inscrição também nesse canal é muito boa, me ajuda, me motiva bastante. E o teu like também ajuda muito, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui pra me deixar muito feliz e ajudar esse vídeo e esse canal a crescer mais e mais, tá? Vou te aguardar no próximo vídeo, beijo, beijo, tchau!